Música Então é isso, mudamos aqui, viu pessoal? Vamos passar para a luta de boxe aí embaixo É... Tabar O atleta é o Israel Isso, é a equipe da Matoque Muito bem, então nós não vamos ficar luta de apresentação agora Para a zona de uma luta de boxe, amador Onde eu vos apresento o atleta do Corre Azul Ele que representa a equipe Itamar, Top Femme e a cidade de Santa Lucia Senhoras e senhores, Israel Música Música E o seu adversário, ele que é representante da equipe Pedro Henrique Boxe Senhoras e senhores Luiz Amém 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 O que é isso? Lembrando a vocês que essa luta vale o cinturão, tá bom pessoal? Então, luta aí valendo o cinturão até 67 minutos. Então, luta aí valendo o cinturão. 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 E 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 aí valendo o cinturão. O que é isso? 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 O que é isso?